e depois de muita dificuldade eu consegui pegar minha 9mm cara o grande dia chegou agora chegou a hora da verdade eu preciso ter um compressor ou dá certo só na bomba manual quer saber fica de olho rapaziada e moçada do canal não é inscrito no canal já se inscreve já senta aquele dedão no like beleza ajuda demais a gente bora lá depois de postar tanto vídeo Thiago peguei minha 9mm cara chegou linda mas assim não dá compressor não dá gente simplesmente tá não chego nem perto é um sonho o sonho da 9mm já foi difícil de alisar a imagem do compressor já tô aqui com ela peguei meu chubinho canudão 10 gramas e agora é o seguinte será se eu consigo encher ela com bomba manual vou mostrar para vocês isso na prática gente eu sempre digo quando algumas pessoas mandam mensagem para mim eu digo que não compensa porque deixa eu só explicar antes de começar a encher primeiro pela questão do trabalho que você vai ter que você vai ver aqui quanto tempo demora eu não vou editar esse vídeo tá bom vou deixar direto ver quanto tempo demora para encher o problema dela autonomia vai ser ali sete disparos dos sete disparos eu diria que cinco são disparos ótimos o próximo vídeo vou falar sobre como aumentar a garrafinha dela de forma segura tá bom então deixa eu mostrar para vocês a quantidade de ar que tem nela e explicar isso mais de perto está aqui com chubão da will you hogs né lembrando que ali são snap caps a gente não usa tá bom gente e o do parceirão freire guerra 6 gramas vamos lá ó vocês estão vendo aqui aqui lembrando ela sempre sempre tem que ficar com essa quantidade de a reserva dentro da garrafinha dela que é 150 bar você não pode atirar menos do que isso já expliquei isso em vários vídeos porque menos 150 a pressão daqui vai ficar muito grande e quando sair lá a pode ser que a ocorra dos o de tudo aqui nada do tamanho da pancada então mantenha a quantidade de a de segurança 150 bar vamos focar aqui para vocês ver direitinho agora vamos encher ela primeira coisa muito cuidado a gente vai botar sua carabina no chão não para não ralar ó se vem aqui encaixou e agora é a hora da verdade eu venho aqui travei aqui embaixo é bom tem uma cadeira por perto para a gente se recuperar ó fechou aqui lembrando quando você for fazer isso no mato gente tenha cuidado por causa do da questão de poeira entrar aqui então se você for levar para o mar tenha cuidado para não encher com muita poaca que pode danificar agora bora lá lembrando que as primeiras bombadas ela não vai encher nada ela vai só igualar a pressão do manômetro da garrafinha com o manômetro daqui da bomba lembrando use bem o peso do seu corpo para ajudar a encher jogando o manual disse que essa bomba aqui é da fxr disse que a gente tem que dar 60 bombadas lembrando uma duas entendeu na primeira eu sempre digo que você pode até passar de 60 não muito sempre pegando aqui ó no corpo dela para saber se tá quente ou não deixa eu ver se igualou aqui pronto só com essas bombadas a a pressão das duas igualou tá bom ela esquentou um pouquinho quer que eu faço eu deixo é algumas algumas pessoas dizem que é bom desconectar desconecta e depois que esfriar e aí bota de novo e não tem como não se esse for jeito certo eu vou dizer vai matar todo mundo porque a primeira pressão ela vai esquentar só para igualar então ela não tá muito quente não dá para a gente dar mais um bora lá e lembrando que a medida que ela vai enchendo e vai passando ela vai ficando mais difícil ficando mais dura bora ver aqui ó cento cento e oitenta deixa eu ver aqui um pouquinho quente mas ainda dá e ela tem uma resistência e aqui tá bom porque tá ventando ó já tá um pouquinho quente que a gente para o ideal é você deixar aqui uns 10 minutinhos ela parada para ela esfriar né 10 minutinhos depois ó acabou de chegar a caixinha cheia de chuva aqui já que eu mostro para vocês aí que eu abro deixa eu dar uma bombada aqui e eu abro ó quando tu para assim tu começa mostra ela dá uma pressão grande para encher a bora 30 ó 30 dá 60 aí eu paro ó 20 quase 200 bares já deixa eu ver aqui na carabina e pronto carabina já tá dizendo que já tá em 200 e demorou na minha opinião não sabe por que que tu fala que não vale a pena é porque assim gente é eu penso muito no em vocês é eu quando eu comecei com r8 eu vou encher com a bomba manual e assim eu achava uma loucura eu até o ganhador dela o arlei eu disse a lei tu foi encher com bom manual se prepara é assim e pela autonomia dela só cinco de seis de sete disparos anos eu só botei em 200 bar então ela vai dar só cinco né você pode botar até 100 250 e não precisa dizer nada cara dá para encher longe que dá você vai gastar o que 10 minutos 10 minutos para encher você mas lembrando aí você vai atirar aí mais 10 minutos enchendo compensa né não é que agora tu tá tu tá com coisa que não compensa eu digo para vocês depende muito por pessoa tem gente que disse que compensa não para mim não porque eu sou burguês né não é que como eu tenho um compressor gente a para você ter ideia de eu tenho preguiça de encher ela no compressor que a mãe fica nesse meu filho tu vai secar as camisa de subir e descer deixa eu mostrar para ela deixa eu dar uma bombada aqui para igualar os dois meus nomes para mostrar para vocês igualar bora lá tá aqui para você aqui a gente tá em 200 e aqui a gente tá em 200 também ainda passou um pouquinho de 200 pronto também muito cansado para tirar é bem simples vou aqui ó abro devagar 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 a bomba desce ela volta para a posição dela tirou aqui pronto excelente bomba manual então dá para encher dá e é só brincar agora então quem gostou do vídeo já sabe também senda no like beijão na bunda até o próximo é nóis